O Bolsonaro só está preocupado em mostrar os números que ele está recuperando a economia. A economia mundial, esse ano, já foi por buraco. A gente tem que salvar vidas nesse momento. E a preocupação de qualquer política pública, ou de transporte, ou da escola fórum, ou de qualquer coisa, tem que ser salvar vidas. E no mesmo caminho de salvar vidas, eu vou engrossar aqui o foro dos servidores que estão na linha de frente. E aí eu não coloco só o pessoal da saúde. O pessoal da saúde está na linha número 1 de frente. Mas o pessoal da assistência social e também a segurança urbana estão também na linha de frente. Eu tenho aqui um vizinho que é GCM, que se contaminou e contaminou a esposa. Por quê? Porque ele traz o vírus para casa. Porque esse pessoal está sem equipamento de proteção individual. E são equipamentos de segunda e de terceira linha, infelizmente. Mas a grande maioria de denúncias que está chegando no nosso gabinete de servidores, é que eles estão trabalhando sem nenhum equipamento. Eles estão colocando no bolso deles. É legal que as pessoas façam máscaras caseiras, é legal uma série de coisas. Tem que mais é que fazer. Se o governo não fizer parte dele, você individualmente tem que fazer, porque você tem que proteger a sua saúde e a saúde dos seus familiares. Mas o governo tem que fazer a parte dele. Não é possível a gente botar uma lei já há um tempo atrás, já não sei quantos dias, e isso não reverberá na ponta lá para o servidor público que está trabalhando sem equipamento de proteção individual. Isso, do meu ponto de vista, é inadmissível. Falta de planejamento. Tem que ter prioridades em algumas questões. E salvar vidas nesse momento é prioridade. Inclusive de remanejar dinheiro no recurso da própria orçabilidade. Só para concluir, a senência já falou quase 10 minutos.